E aquele lá embaixo é o do Vinicim? Olha rapaziada, eu erguei um aqui ó Olha Olha rapaziada, estamos aqui ainda, tá lotado ó Olha rapaziada, tá lotado Olha rapaziada, tá lotado Ah, bravo Imagina, ele tava com a cabeça e meia de cima Vai estourar a linha, mano Olha aí, macaco, cortou Olha rapaziada, o cara cortou e parou duas ó Olha lá, duas pipa na linha que o cara tá levando ó Olha lá, rapaziada, o amarelão veio na mão do Mano O que? Olha lá rapaziada, o amarelão veio na mão do macaco lá O pessoal ficou no tenteio ó E tá longe do padrinho, vou tentar achar pra vocês aqui ó Olha onde tá lá ó OK Olá Tchau, obrigada, olha lá. E enfim, cortou também, rapaziada. Olha lá. Não, bagunça. Olha, rapaziada, não está aqui um pouquinho. Eu queria estar agradecendo o pastor, rapaziada. Eu gravei com ele hoje, porque não leu a correria. Nossa, só bateu. Cortou até a armação dele. Que que tal aí, manuco, papai? Nossa, fatiou. Olha lá, rapaziada. Não tem que socar que nem uma pedra, ó. Ai, sobre mim, ó. Tá queimando, sai de puro, caralho. Queimando? Fica aqui na mão. Chegou. Eu vou te tratar um pouco de coisa linda, hein, mano. Quer dizer? Verdade, mano. Obrigado, pai. Se você quiser, você fala, mano. Eu faço, caralho. Olha aqui, ó. Dando pra frente, dá pra ficar aí, ó. Mandei mensagem pra você, você nem me respondeu, né? Hoje, de manhã? Mandei o tio ir. Você vai pra lá, colar junto com nós. Vai lá, desce, ó. Desce, ó. Nossa senhora! Tá maluco, rapaz. É a receita. O jeito que bateu, rapaziada. Foi embora, ó. Tá maluco, rapaz. Tá maluco, rapaz. Esse daí é bravo, filho. Acabou, os pipoca. Vai, tá maluco, ó. Só se eu pegar um láibinho e empuxando correndo lá de trás, aqui ó. Olha lá, rapaziada. Tava aqui panguando e... Ô, filho. Você quer dar um ato físico melhor que esse? porra, vai! Duvido! Duvido! Que porra é aquela limpa de praia? Tem envergação só. É pra um molecadinho ali, ó, os três da minha, viu? A molecadinha que tá soltando. Ó, pai! Tá vindo, ó! Deixa eu brincar, deixa eu brincar! Ele tá ali, ó! Olha ele lá, ó! Olha lá, é aquele maluquinho lá atrás, ó! É um de branco! Olha lá, olha lá, Tchui! Tchui, você vai tomar, Tchui! Volta pra vir fazer ele, Tchui! Você é louco, papai! Olha lá, rapaziada, foi mais um, ó! Perfeito, amor! Olha lá, olha só, é rolando, olha lá! Sobe e cuda só, fio, pra volta! Bateu no concreto! Macho! Ali, vou voltar igual o... Fabião! Não gostei, não! Vou te guardar, não! Tá preparando, eu posso ir pra lá, né? É, eu tô tindo pra mim, tá lá, valeu! Tá acertando, ó! Tá acertando, ó! Suícito! Quanto a mitagem? Quase que tá na sua, já! Quase que tá na sua, já! Quase que eu pego pra gente se eu quiser, ó! Aqui, ó! Vai tomar tudo de mão lá, ó! Olha lá, ó! O cara tá puxando pra você, ó! Caralho! 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 O cara que passou! Ô, pare que tá puxando aí, tia! Agora foi! E depois que já cortou Depois minha linha pura resolve mais Vai ver se vai descer lá Vai dar uma balaninha Liga assim Não pudido ao nada Tá acabando sua linha já hein Olha lá O cara vai subir ó Olha lá Carretilha 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 Carretilha